Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Dinâmico Digital. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Nissan Versa. É o carro que eu peguei, é o carro 2014 com 27 mil km rodado. Então já estava aí, foi necessário fazer a troca de óleo e tal, revisão de 30 mil, porque esses 27 já tinha passado um ano. A mulher rodava pouco, aí acabei fazendo já logo a revisão. Com 28 mil km rodado já fiz a revisão de 30. O que você fez aí na revisão de 30 mil km? Eu coloquei o óleo, o óleo são 4 litros e 200 ml. Coloquei o óleo 5W30 da Selenia, paguei 24 reais o litro. Troquei o filtro de óleo e o filtro de combustível. Filtro de óleo e combustível eu troco em toda troca aí de 10 mil sem falta. Muita gente aí prefere aí não trocar o filtro de óleo, mas eu acabo trocando, porque senão ele fica um pouquinho de óleo sujo ali, sabe? Então troco e recomendo todo mundo trocar filtro de óleo e filtro de combustível. Cada revisão sempre, né? O de ar 20, 20 mil km rodado e o de ar-condicionado eu não verifiquei ainda, mas na próxima eu também vou verificar. Também recomendo a cada 20 mil km rodado. E coloquei também um Militech. Como eu trabalho aí com Uber, condições severas, coloquei um condicionador de metal. Ele vai diminuir o atrito ali e é pra ajudar na economia de combustível. Eu devo ter gasto aí... Pô, não deu 300 reais, Arthur. Eu tinha agora, deixa eu me recordar. 270 reais. Acho que, pô, agora tem que verificar bem certinho qual o valor exato. Mas não deve ter passado de 270 reais aí. O óleo na condicionária seria 36 aqui em Curitiba. Daí eu peguei... Pô, só muda a marca, na verdade. O importante é manter a grossura do óleo. 5W30. Eu troco com 8 mil km rodado aí. 8 ou 10 no máximo aí. Mas é isso aí. Essa foi a revisão de 30 mil do Nissan Verso 1.6. Próximo vídeo aí eu vou estar falando aí sobre o consumo de combustível. Estou fazendo aí a média aí tanto na gasolina como no álcool. Álcool aditivado do V-Power também. Em outro vídeo eu conto aí pra vocês como que está se saindo aí. Um abraço.